Sorvete de Dom Luís versão 2 Dessa vez vai dar certo Primeira vez eu tentei congelar o Dom Luís direto E não deu porque tem muito álcool Então eu vou diluir ele meia-meia com creme de leite Pra reduzir essa quantidade alcoólica E acho que agora vai dar certo Oi, eu sou o Vini Eu comprei uma máquina que transforma quase tudo em sorvete E tô testando tudo que eu vejo pela frente Isso aqui não tá duro Eu acho que ainda tem álcool demais Mas vamos pro teste 2 Sorvete de Dom Luís teste 2 Esse aqui agora já tem consistência Mas ainda não virou sorvete Mas dá pra comer de colher Diferente do outro que virou milkshake Gostinho de Dom Luís Ainda tem álcool Nossa, isso aqui é muito bom Tá quase lá pra ser sorvete Um pouquinho mais de creme de leite Um pouquinho menos de álcool E a gente vai chegar lá Mas quando isso a gente vai se divertindo Sério, olha isso Essa é a consistência Ah, é que não é a consistência de sorvete Eu sei que não é Mas tá bom Já comenta aqui embaixo Qual o próximo sabor de sorvete Que você quer ver aqui Enquanto isso Eu vou me apreciando com o Dom Luís E se você quiser beber o Dom Luís Tem desconto lá no site Cupom VINI 500 de desconto agora em novembro Aproveita